Olha, isso é ridículo. Eu acho que o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Pernambuco, já devia ter intervido disso aí. Eu não vi isso na minha gestão porque eu sofria demais, porque era uma perseguição para mim. Para mim, houve perseguição. Se eu fizesse uma coisa dessa daí, eu já estava preso. Então, isso não existe em nenhum lugar do mundo, você deixar uma estrutura montada, porque existe um custo de deixar a estrutura montada. Se disser que não tem, é conversa. Está embutido no preço lá na frente. Então, eu não acredito que uma coisa dessa que está acontecendo em Garanhuns, o Ministério Público, a própria Justiça, o Tribunal de Contas, não está vendo. Para perguntar, para saber por que aqueles camarotas estão montados. Se não tem evento, o evento está no dia 11 de julho ainda. Quer dizer, falta mais de um mês. Falta 40 dias para começar o evento. E você ter já montado os camarotes. Já daqui a pouco já vão vender os camarotes. Ninguém sabe o preço ainda, mas daqui a pouco vão vender. Então, sinceramente, eu fico... Eu estranho que o Ministério Público ainda não foi... Não, dizem que tem que convocar o Ministério Público para isso. Mas não precisa, porque está tão explícito, tão visto, que não precisa ninguém denunciar. Só precisa um promotor passar lá na frente. O Ministério Público, que ele já foi provocado, a vereadora Magda Alves já fez essa provocação ao Ministério Público. O senhor acredita que o fato desses camarotes estarem ali montados já sinaliza que já está definida a empresa, mesmo sem a licitação? É, eles, eu acho que já definiram a empresa. Porque essa empresa é a mesma do ano passado. A mesma do ano passado, quando eles brigaram, quando eles tiraram o Ascioli, sem motivo nenhum, tiraram o Ascioli com uma estrutura fantástica, a estrutura de Ascioli. E colocaram esse cidadão aí, que eu não sei quem é, não conheço, e que fez esse estilo de camarote. O pessoal reclamou, o pessoal teve medo na época, ficou balançando um pouco. Graças a Deus não houve nenhum acidente. Mas eu acredito muito que tenha alguma coisa por trás. Porque se você deixar os camarotes montados mais de 40 dias, 50 dias, 81 dias ao todo, é muito caro. Um dia de um camarote daquele ali, não é menos de 30 mil reais para você montar, não. Então, sinceramente, eu queria ver o resultado que vai dar.